E aí galera, beleza? Eu sou o Saul Tavares. E aqui é o Paulo. E esse aqui é o canal Dragobrá. O canal Tchocatô. Sem mais demora, solta o play! Bem galera, da continuidade sobre a sede Pokimungun no Brasil, hoje iremos falar sobre o estado de Goiás. Um estado que tem suas particularidades de chapadas, montes, depressões, colinas. E para a gente saber um pouco mais sobre esse estado, Pauline, fale sobre ele. Falando, o estado de Goiás fica no centro-oeste, com o clima tropical, tem serrato, serras, chapadas e planaltos, com uma boa parte do norte com depressões, né? Depressões, não é esse tipo de depressão aí que você tá pensando, é depressão do terreno mesmo, com efeito de serrato, e uma pequena faixa de tipo floresta tropical. Bem galera, através desses dados aí, que o nosso amigo Paulo falou, os mais provados para o outro mundo de aparecer, são Pokimungun de tipo terra, esses que estão aparecendo. Também, grande possibilidade de aparecer Pokimungun de tipo pedra, né? Por causa das montanhas, planaltos, depressões... 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 E também, é... Pokémon tipo plan, por causa da faixa tropical, né? Da floresta que possuímos. Além da característica do cerrado, né? Que dá... Pode possibilitar aparecer Pokémon tipo normais. Além de alguns Pokémon, Dunk é noite, né? Alguns... Alguns... Tipo psíquicos, né? Psíquicos, né? Isso aí! Consegui! Mas bem... Paulinho, nos fala dos lugares provados que estão acontecendo eventos aí, nos Estados Unidos e Goiás. Tudo. Talvez não seja tão provável, que eu e o Paulo tava pensando aqui, que esses lugares que a gente tava pensando, pontos turísticos... Tipo, não tem muitos lugares deles que peca-se na alta internet, né? É... Aí vem a questão, gente. Se não pega sinal, como é que vai fazer o evento lá, né? Vai, vai! É um carro que... Tipo... Chapatas dos ferrateiros... Não sei se tem muito sinal por lá, né? É... Porque na Pop Chapada não vai ter sinal, porque é lugar pra preservação ambiental. E com isso, galera, a gente conversando aqui, a gente acabou tendo uma ideia que foi o seguinte... Uma teoria nossa, que... Outra teoria nossa. Outra teoria, cheia de teorias. Né? Que... Os lugares que vai acontecer o evento serão próximos a esses pontos turísticos, como cidades, mais próxima, né? Seja... Seja vizinha ou dê acesso, né? A esses locais. Ou... Com a praça da sua cidade. Ou os pontos turísticos dentro da cidade mesmo. Tipo, a cidade próxima do Chapada dos Veadeiros. Como a Cachoeira Salto Itiqueira, que é perto de Formosa. São mais esses locais. Perto da cidade, que vai ter tipo... Não na... Talvez não no ambiente mesmo. Mas sim na cidade próxima. Bem, galera. Um dos nossos inscritos aí pediu pra gente tá falando um pouco sobre Uruaçu, né? Que é um dos municípios de Goiás. E a gente andou dando uma pesquisada. Só que a gente não encontrou muita informação. E a informação que a gente encontrou foi o seguinte. Que lá possui o maior... Segundo o maior lago hidrelétrico. E alguns outros pontos turísticos. Que quais são? Tipo, tem dois mucês. Mucês. Que se... Um é Tom Prata. Outro é Arte Sacra de Uruaçu. Arte Sacra de Uruaçu. É. E é o Memorial Serra da Mesa. Um ponto mais conhecido, assim. É. E baseado nessas informações, galera. O que a gente pode falar é que vai aparecer tipo pedra também. Tipo... Terra. Pokémons voadores. E... Consórcio na próxima linha elétrica. Pokémons tipo elétrico, né? E... Foi acontecer só isso mesmo. Que a gente conseguiu encontrar baseado em informações que a gente... Passou um tempo pesquisando aí. E foi só isso que a gente... Achou, né? E... Galera... Por hoje vai ser só isso. O próximo estado que a gente vai falar é sobre o Rio de Janeiro. Então, galera do Rio aí... Traz nos comentários quais pokémons que vocês acham aí que vai estar parecendo por aí. No estado de vocês. E vocês que são do outro estado aí. Dê sugestão aí. Quais pokémons irão aparecer aí no Rio de Janeiro. E por hoje vai ser só isso, né? Tem... Tem... Galerinha... Tem seu... Curtir. Tem seu show aí. Se inscreve no canal. Compartilha aí. Pra achitar. O site crescer aqui. Canal... Pra comprar aí. Ficar mais... Pra comprar melhor. Não ficou legal? Não ficou legal? Ah, é. É isso mesmo. Por isso é só. Valeu. Até a próxima.